Você sabe que, há pouco tempo atrás, eu estava lendo muito sobre o teu pai também, porque eu estava pesquisando uma época que me interessa profundamente, eu quero fazer um trabalho sobre isso, sobre a Universidade da Bahia no final da década de 50 e começo de 60. Porque ali tem uma coisa, um encontro interessantíssimo, né? Porque a Universidade de Artes Cênicas, a Universidade de Música e a Universidade de Belas Artes. É o encontro dos professores europeus que estavam fugindo da guerra, fugindo da tristeza da Europa naquele momento. Lina Bobardi, Correuter e dessa geração. Acho que o João era um pouco mais velho, se eu não me engano. Ele já era jornalista, ele estava ali. Mas assim, o Glauber, o Caetano, o Gil, o João estava lá, o Helena Inês. Cara, é uma geração absurda de Salvador na Bahia que ou estudava na universidade ou frequentava os seminários que aconteciam ali do Correuter, dos Metac, dos Metac um pouco depois, do Wiedmer, da Lina. Esse encontro, esse pensamento europeu, na verdade, todos muito avant-garde, todos muito incrivelmente para frente no tempo, desses europeus, com esses meninos mestiços da Bahia, que conheciam ali a cultura africana, dessa Roma negra. É incrível. Aí, se você pensar, cara, 10 anos depois, eu estou falando de 60, mais ou menos, 10 anos depois, essas pessoas estão exiladas, cara. Elas mudaram o país, elas floresceram o modernismo, porque o modernismo, tudo bem, com o Mário de Andrade, com o Oswald, etc., mas o florescimento acontece na década de 60, com essa geração do cinema novo e da Tropicália. E em 10 anos eles estão exilados. É muito pouco tempo. 10 anos, cara. 10 anos eles estão exilados do país, né? Então, é muito impressionante isso dentro do país, assim. E eu acho que esse encontro europeu com esses meninos, vamos chamar de meninos, assim, é a realização da antropofagia, né? Essa ideia antropofágica de você pegar uma cultura clássica europeia, que tudo bem, eram pessoas de vanguarda, etc., mas eram formados pela cultura greco-romana, clássica, europeia, e o encontro, transformar isso numa arte genuinamente brasileira. Então, eu li muito sobre teu pai nessa época, li tudo do teu pai, e li e amo essa geração, assim, porque eu acho que eles são, eles têm aí uma... A verdade é que a gente luta para se livrar disso. A gente tem um manifesto antropofágico, a gente tem uma cultura que é difícil, né? A gente transcender isso e apresentar. Eu acho que hoje a gente talvez esteja conseguindo reutilizar isso de uma maneira um pouco... Mas a gente ficou prisioneiro de muito tempo, né? Dessa... Mas ainda assim a gente é muito fruto disso, né? Você sente uma necessidade de colocar uma coisa brasileira nas coisas que você faz, assim? Hoje sinto, sem dúvida nenhuma. Ah, sim. Sem dúvida nenhuma. Não é nem brasileira, é minha, né? Minha no sentido, assim, eu acho que um artista, ele só... Minha não é no sentido egóico, é no sentido, assim, de fato, um artista, ele só começa a ter algum interesse para o mundo, algum interesse para o mundo, quando ele mostra um pouco da personalidade dele, entendeu? Porque senão ele é simplesmente um simulacro de tudo que se faz. Nós temos, todos nós temos educações sensoriais diferentes. Todos nós, por tudo, né? Pela soma absurda que a gente tem, sensorial, né? Do que a gente viu, do que a gente ouviu, do que a gente sente. Toda essa soma complexa que nós somos, né? Uma estrela mesmo no céu, assim, uma estrela única no céu. Toda essa soma complexa que a gente é, só a gente pode mostrar. Só a gente pode mostrar como a gente vê o amarelo, como a gente vê o azul, como a gente... Só a gente pode falar sobre isso. Porque só é nesse momento que você consegue revelar isso, essa individualidade sua, que alguém vai ter interesse em você. Porque senão, você simplesmente está simulando algo. É importante que você revele alguma coisa pessoal, né? E isso eu acho que é uma grande revelação. E segundo, é o momento que você fala não sei. Porque jovem a gente sabe tudo. Quando você descobre que você pode falar não sei, primeiro que é uma liberdade absurda, né? Segundo, que é uma percepção do mundo que você não vai abraçar o mundo. Você sempre vai morrer não sabendo, né? Então, eu sinto sim, sinto que é importante. Diferente, tem um outro lado que é diferente. Eu peço perdão por você tão, sei lá, ficar falando essas coisas no podcast. Eu achava que podia falar também sobre outras coisas. Mas enfim, a gente começa a virar delirar, né? A gente começa a delirar. Mas assim, por outro lado, sou muito pouco ligado à visão, à ideia de pátria. Sempre me incomodou muito. Sempre fui muito... O Policarpo na prisão. Não sei se vocês lembram do Policarpo, quando ele é preso, ele revê na cabeça dele a ideia de pátria, né? Ele começa a falar assim, porra, mas a gente tinha lá o Uruguai e não tenho nenhuma relação com o Uruguai. Ele fala, mas... Então, essa ideia de pátria... E aí eu soube agora, não sei, não posso falar sobre isso. Desconheceram. Alguém me falou que o Krenak falou assim, vocês têm que esquecer um pouco essa coisa de nação. Porque o que é nação para essas pessoas? A nação brasileira? Eles vão cantar o hino? Eles vão se vestir de verde e amarelo? Para nativos, para pessoas, né? Então, assim, essa ideia de nação, de pátria, eu nunca tive, assim. Eu sempre tive... Sempre tive, não é do bolsonarismo, eu sempre tive um certo constrangimento das pessoas chorando com o hino. Sempre fiquei um pouco incomodado com aquilo, sem, obviamente, agredir nada e falar, pô, não chore aí e tal. Mas eu sempre me senti constrangido um pouco com as pessoas que põem a mão no peito e pátria. Sempre achei um pouco perigosa essa ideia. Então, querer manifestar ou lidar com o filtro que eu tenho com o Brasil não é ser patriota ou ter uma relação com o Brasil como nação e pátria minha. Até porque, se esse cara ganhar de novo uma eleição, vocês vão me ver longe, entendeu? Porque, assim, eu... Há quatro anos atrás, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, eu lembro da Mariana falando vamos embora. Eu falei assim, não, está na hora de ficar. Mas agora, eu acho que a vida é mais que isso. A vida é mais que uma nação, que uma pátria. A vida é você conhecer todas as culturas, tentar conhecer culturas diferentes. que você ficar em um lugar ad infinito lutando até o final da sua vida. Eu prefiro ir para outro lugar e viver o que sobra da minha vida de um jeito pacífico e normal. Isso. Ficar aqui numa guerra que você provavelmente não vai ver nenhuma mudança efetiva acontecer. E aí você vai olhar para trás, morto de fome na sarjeta. Filho, eu lutei lá, filhão. Ah, é mesmo, pai. É. Não, e para além disso, conhecer outras coisas. Você conhece outras coisas. Você conhece... Você, cara, você pertence ao mundo. Você quer... Não, porque era... Lembra daquele filme do Chris Marqueira, o Sansolés? Você quer conhecer um pouco da cultura japonesa, africana. E você tem um nível de pertencimento ao mundo também que não... Você não é só imigrante, você entende? Em todos os lugares, né? Então, tem uma parcela... Mistura. Uma complexidade que você não vai traduzir nunca. Eu não tenho como definir esse cara é brasileiro, porque é uma pluralidade de mistura. Uau! Nossa! Eu estava assistindo um corte aqui. Você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes, porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Espera aí. Eu? 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 Eu?